Olá, meus amores! Muito boa noite! Que alegria estar aqui de novo com vocês! E hoje o tema dessa live é muito, muito, muito especial. Eu vou ter a companhia de uma pessoa muito querida, que é a Thaylise Gorla. Ela é nutricionista especializada em nutrição ayurvédica. E eu tô só esperando ela entrar. Acho que ela já entrou. E entra. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês porquê que eu decidi fazer essa live. Aê! Seja muito bem-vinda! Que alegria! Obrigada! Boa noite, Jú. Tudo bem? Boa noite, minha querida! Então, olha só. Antes da gente começar e você se apresentar, eu vou só fazer uma explicaçãozinha aqui pra galera. Pra eles entenderem porquê que eu decidi falar sobre isso e trazer você em especial. Então, meus amores, vocês sabem que eu faço vários conteúdos aqui sobre fome, alimentação, ganho de peso, perda de peso. Porque, afinal, como médica endocrinologista... Então, quem tá vindo aí do Insta da Thaylise não me conhece ainda. Meu nome é Juliana Gabriel, sou médica endocrinologista. E é claro que dentro da endocrinologia a gente lida com várias questões. Mas essa parte da fome e da alimentação, isso é o dia-a-dia. É a rotina do médico endocrinologista, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de trazer pra vocês de informação... Inclusive, fiz um vídeo na semana passada falando dessa regulação do apetite, né? O apetite é um negócio... Se a gente for olhar aquela figurinha do livro, Thaylise, deve saber o que eu tô falando. É tanta influência. Minha gente, é tanto traço pra lá, traço pra cá, seta pra lá, seta pra cá. E é estresse que regula, e hormônio sexual regula, é aquela coisa toda. E isso realmente é uma loucura. Então, quando você começa a estudar isso, a gente dá um não na cabeça. E aí, eu já tinha gravado esse vídeo da fome, eu já tinha feito alguns conteúdos programados. E, de repente, veio o Convida, que foi o Congresso do Vida Veda, né? De Medicina Ayurvédica. E eu assisti a palestra da Thaylise e eu falei... Quero essa pessoa aqui. Preciso que você venha falar pra galera uma coisa que você falou, que eu achei muito interessante. Que é, eu acho que, assim, depois você vai me corrigir se eu estiver errada, tá, minha querida? Mas que é, na verdade, ouvir a sua fome. E eu acho que na Ayurveda vem tudo daí, né? Então, meus amores, olha que alegria. Eu já falei o básico sobre você, mas eu queria muito que você se apresentasse pra galera. E aí, a gente vai começar a ter esse bate-papo lindo sobre os vários olhares sobre a fome. E não só esse olhar biológico, cheio de seta, esquema e influência, eixo, feedback, não. Vamos falar algo prático que vocês possam levar pra prática de vocês. Então, muito boa noite. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Ju, pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um dos primeiros encontros nossos aí, que é muito incrível. Então, assim, gente, eu sou nutre, né? E eu tenho uma especialização dentro do Ayurveda. Então, eu já estudo o Ayurveda desde 2017. Eu meio que me formei junto com a formação de Ayurveda, assim. E eu sempre busquei o Ayurveda exatamente pra sair um pouquinho disso que a Ju tava falando, né? Dessa coisa muito teórica, né? Muito enzimas e hormônios e não sei o quê, não sei o quê. E é maravilhoso isso. Eu acho que a gente tem que ter isso na nossa base. Mas falta um pouquinho da didática quando eu levo isso pro paciente. Porque o paciente, ele não entende a enzima, né? Ele é mais sensações, é mais sentimentos. Então, construir também esse pensamento com o paciente, né? Eu acho que é extremamente importante. O Ayurveda, ele me deu essa base desse autoconhecimento, né? Porque o Ayurveda, já traduzindo, né? Ciência da vida, então, é o estudo do ser humano, né? O ser humano em vida. E aí, o ser humano em vida, ele sente fome. Então, assim, é maravilhoso entender um pouquinho dessa perspectiva também através desses sinais, através dessas sensações, né? Que eu acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. E eu adorei que você falou um negócio. E a gente tava trocando umas figurinhas, sabe, amores? Antes da gente começar. Eu adorei que você falou uma coisa. Isso me marcou muito. E eu fiquei a tarde inteira pensando nisso, tá? Mike, você falou que, assim, a gente tem, na sociedade, como é que você falou? A gente tem uma demonização da fome. Só que, na verdade, a fome, ela é uma reação fisiológica. Ela é o nosso corpo falando com a gente. Isso é muito lindo, né? Então, explica um pouquinho pra gente, assim, você resumiu a sua história tão rápido. Mas conta um pouco dessa fome na visão da Ayurveda. E você, como nutre, como você aplicou isso pra tua prática. Vamos trocando aqui. Porque fome pode significar muitas coisas. Inclusive, a falta de fome pode significar doença. E eu, como médica, eu tenho essa... A gente tem essa visão do tipo, se a pessoa não está sentindo fome, tem alguma coisa errada. Então, a fome não é tão ruim, assim, né? Fala aí um pouquinho pra galera. E aí, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos todos. Vai lá, manda a bala. Exato, boa noite. A gente já começa no embalo, né? Já começa a distribuir conteúdo. Então, a minha busca foi muito também por isso. Porque eu vi uma realidade na clínica, né? Eu sou muito nova e, assim, eu me formei e já fui pra clínica. Então, na faculdade, eu já vivia um pouco dessa nutrição. Eu vivia muito uma nutrição esportiva. Então, pois é. Eu vim lá da bagagem do esporte. Então, eu tenho muito isso, né? Também na minha linha de trabalho. Só que eu via que era algo que tinha uma desconexão muito grande. As pessoas lutando contra a fome. E aquela briga. E briga com o alimento. E briga com a nutrição. E briga com a fome. E briga com tudo. E eu falava assim, cara, não é possível isso, né? Não é... Não dá pra me ser brigando, né, minha gente? É, eu ficava um pouco assim, tipo, Será que é isso mesmo que a gente tem que viver? E eu ficava muito questionando, né? E aí, eu vivi um processo de autoconhecimento, né? Então, assim, eu comecei a viver um processo de autoconhecimento em relação a várias coisas. E o físico, ele sempre me trouxe pra alguma coisa, né? Ele sempre me enviou alguns sinais. Eu sempre fui muito da atividade física e do sentir, do fazer, do descarregar. Então, o físico, ele é um ponto de conexão pra mim também, né? E eu fui me apaixonando por estudar esse físico, né? E essas reações e tal. Então, quando a gente fala de fome, eu vejo na nossa sociedade hoje, principalmente, que a gente tem um medo de fome. Que, assim, as pessoas chegam pra mim na clínica e sentam na minha frente e falam assim, Tá, eu preciso que você tire a minha fome. Ou eu não aguento mais sentir fome. E aí, quando eu escuto isso, eu falo assim, É a mesma coisa que eu tô escutando alguém falar, Alguém me para a minha vontade de fazer xixi. Porque, gente, é a mesma coisa. Ah, eu não quero sentir vontade de fazer xixi. Ninguém fala isso. Né? Porque a gente tem uma desconexão tão grande Que a gente acha que a fome não é mais uma função, né? Hum, você acha que você ia falar alguma coisa? E você? Eu ia falar. E aí, eu fui beber água porque eu sou a louca da sede. Função fisiológica. Função fisiológica. Então, desculpa, gente. Mas, assim, tá cada vez maior a minha garrafa nas lives. Eu não aguento que aqui uma hora falando não tem aguinha do lado. Não tem jeito. Matei a nutra de orgulho? Thay, fala aí. Super, matei. Sim, mas aí a gente vai entrar numa outra coisa também. Será que você tá absorvendo essa água aí? Ih, pronto. Agora eu vou fazer uma análise aí. Só pra te falar. Uma coisa muito interessante. Agora, só... Gente, parêntese do parênteses. Pausa no conteúdo. E eu preciso falar isso. Eu não estudei Ayurveda, mas eu fui paciente de uma terapeuta ayurvédica que foi muito legal. Foi uma experiência muito transformadora. E uma das coisas que eu sempre senti na minha vida foi muita sede. Eu sou muito a louca da sede. Tudo meu é muito. É muita sede. É muita vontade de sentir. É muita fome. É muito, muito. Aí eu descobri que eu tô com pita agravado. Eu descobri que eu sou pita. E aí Ayurveda, assim, tirou de mim aquele peso, tipo, eu não sou maluca, tá? Eu como endocrinologista, eu fiz... Eu cheguei a pensar que eu tinha diabetes insípidos. Eu dosei meu calço porque dá sede. Eu dosei um monte de coisa. É louca, né? E não, é só o pita agravado. Sim. Exato. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre concretizar, né? O que é fome e tudo mais. Só que só aproveitando o gancho da Ju, essa ideia do pita, né? Que são os doshas dentro do Ayurveda, que tem um pouquinho da nossa constituição, da nossa natureza e tudo mais. Uma característica de uma pessoa que tem um pouco mais da constituição, né? Com pita, é um apetite maior. Então, por exemplo, essa pessoa, se ela estiver desconectada com a fome dela e seguindo um papel e não seguindo o que tem realmente ali, o que ela tá sentindo, você, talvez, Ju, você já se pegou com isso. Poxa, então, essa dieta não é pra mim. Então, alimentação saudável não é pra mim. Porque se a alimentação saudável é comer pouco e se eu não consigo comer pouco porque eu tenho muita fome, ou eu tenho um problema. que é o que muitas pessoas chegam, né? Chega muitas pessoas pra mim que falam assim, tá, eu tenho compulsão alimentar e eu avalio. E eu falo, não, você não tem compulsão alimentar, você tem fome. Olha que grave isso, olha que perigoso. Porque, é claro, existe compulsão alimentar, e não tô dizendo isso que não tem, mas tem muitos diagnósticos que as pessoas estão querendo comer tão pouco, que quando a pessoa come é tanta fome, e é verdade, é uma fome real mesmo, que ela fala assim, cara, eu tenho compulsão alimentar, só pode, não tá normal. Por que que isso acontece? Porque tem uma desconexão muito grande com esse sinal, que é maravilhoso. Eu falo que a fome é uma coisa incrível, é linda. Olha, acho que quem sai de uma consulta comigo, a primeira coisa que eu falo, tipo, vamos fazer as pazes com a fome? Entenda que ela é um sinalzinho nosso, maravilhoso, que ela tem mais pra ajudar do que pra atrapalhar. Claro, se eu entender, se eu estiver de acordo com isso, se eu estiver consciente disso, ela tem muito mais pra agregar do que pra atrapalhar. E como você começou falando, fome demais é um problema, falta de fome também é um problema, então não é só tomar um negocinho e, ah, agora eu tirei a minha fome, né? Ou eu não quero mais sentir a minha fome. A gente não pode anular uma função fisiológica, né? Dentro do Ayurveda, a gente fala muito isso. Impulso fisiológico, a gente não força e nem suprime. Perfeito. A Fê Salgado perguntou o que é pita. Fê, a gente já vai entrar nisso. Mas antes de você falar da fome na visão do Ayurveda, deixa eu fazer um paralelo aqui pra vocês entenderem, meus amores. Então, assim, a visão do Ayurveda é uma visão diferente, né? A Thay vai explicar melhor pra vocês o que é isso, dessa constituição física. Mas eu quero aprofundar um pouco nisso que você falou da fome como função fisiológica. Então, assim, a gente tá vivendo uma sociedade, agora eu tô saindo daqui do lugar, eu tava brincando, me coloquei até num lugar de paciente, contando experiência pessoal, mas agora falando um pouquinho mais sério, a gente tá vivendo um mundo, e quando a Thay fala de desconexão, eu acho que é isso que você quer dizer, né, minha querida? Em que, assim, a gente se desconectou do instinto da sede. Então, quantas pessoas eu atendo no meu consultório que passam, às vezes, um dia inteiro sem beber água, elas se forçaram a isso durante muito tempo pra não ter que levantar pra ir no banheiro durante o expediente porque não pode, porque não dá tempo, tal, tal, tal. E elas se condicionaram a beber pouca água porque a vida não permite fazer xixi. Olha que absurdo, né? Se a gente for pra pensar, isso é tão comum e é tão absurdo. E muitas vezes não é nenhum condicionamento. Às vezes a gente fica tanto nesse campo mental, trabalhando, concentrado, focado, atendendo, fazendo... E eu não tô falando só da área da saúde, não. Um vendedor, alguém que trabalha com informática, com TI. A pessoa tá lá o tempo inteiro no mental e o corpo tá ali gritando. A coluna tá gritando, a bexiga tá gritando, a sede tá gritando. E muitas vezes a pessoa, ela tá completamente desconectada daquilo. E aí, a gente tem uma reação fisiológica que é o nosso corpo te falando que... Cara, você precisa fazer alguma coisa. Não tá legal isso daqui. Nosso corpo não foi feito pra ficar parado e móvel só na mente, né? E aí, ele mandou dor. Você ignorou. Porque às vezes a gente é assim, né? Tá com a pedra no sapato o dia inteiro. Ah, daqui a pouco eu tiro, daqui a pouco eu tiro. E o sapato continua lá apertado. E você passou o dia e não tira e chega em casa à noite. Não sabe por que que tá com o carro. Você passa o dia inteiro sem beber água. Depois não sabe por que que o cocô não sai. Né? E não sabe por que que tá cansado de... A mesma coisa com a fome, né? Porque se você pensar, é a mesma coisa. Não, e aí assim, não é só isso. A fome, além de ser uma reação fisiológica, te avisando que tá faltando nutriente, às vezes ela é a última tentativa do teu corpo de te avisar que alguma coisa não tá legal. Então, você como nutre deve ver isso bastante. A gente começa uma mudança alimentar orientando a pessoa a ouvir a sede, beber mais água. Às vezes só de beber mais água, a fome, ela acaba. Porque, na verdade, é o teu corpo, ele manda a sede. Você não ouve, cara, tem que entrar líquido ali. Então, os alimentos naturais contêm líquido, né? Frutas e tudo mais. Mas não paçoca. Ninguém tá falando de paçoca, de farinha. Mas se a gente for pra pensar, a fome pode ser um sinal de várias coisas. A fome pode ser um sinal de que tá faltando nutriente, macronutriente, micronutriente. Pode ser um sinal de que tá faltando água. Pode ser um sinal de desconforto. Pode ser um sinal de uma inflamação no teu estômago, por exemplo. A fome pode significar uma série de coisas. E quando a gente perde esse instinto, isso tem que ser preocupante. Porque existem doenças que modulam isso. E o pior é quando você fica fazendo um esforço pra brigar, como a Thay tá falando, né? Com a sua fome. Como se isso fosse doença. E não é. Então, assim, a gente não deve... Eu sei que é estranho falar isso, né? A galera acho que tá super acompanhando a gente. O pessoal riu, entendeu? Eu acho que quem tá rindo deve tá se identificando um pouco. E cá entre nós, eu já passei por isso também. E, assim... Eu até perdi a linha de raciocínio porque eu tô vendo aqui os comentários. Mas, assim, a gente deve... A gente deve fazer cocô quando tá com vontade. A gente deve fazer xixi quando tá com vontade. A gente deve comer quando tá com vontade. Beber água quando tá com vontade. Dormir quando tá com vontade. Nem dormir a gente dorme mais, entendeu? Então, agora é assim. Quer dizer, a gente sente sono quando só se põe. Isso é uma reação fisiológica de produção de melatonina. Só que a nossa vida tá tão... Eu não vou falar a palavra artificial, mas tá tão... Automática. Isso. Lembra meus pensamentos. Tá tão automática que a gente nem ouvir o sono ou não ouve mais. E depois tem que ficar tomando bolinha de melatonina e fazendo higiene do sono. E chá disso, chá daquilo. Mas não adianta se você não ouve teu sono, né? Então, assim, na verdade, apesar da gente estar falando sobre fome aqui, isso serve de aprendizado pra todo o resto, né, Thais? Você não acha? Sim, é. Porque é essa conexão com o corpo. Eu falo muito sobre um autoconhecimento físico, né? A gente tem falado muito sobre um autoconhecimento emocional, inteligência emocional e sobre as nossas emoções e tudo mais. Só que assim, poxa. O autoconhecimento físico, que é a nossa base. E eu falo por que é a nossa base. Porque eu posso estar com uma mente incrível, eu posso estar conectado com todas as minhas emoções, meus pensamentos. Se eu não levantar da cama, se eu não tiver força física, isso também importa. Eu não vou fazer nada. Então, essa conexão com o físico precisa ser resgatada. Eu acho que é um resgate. E isso começa, né, esse problema começou quando? Eu vejo isso. Porque dentro do Ayurveda tem várias explicações também, só que eu sou muito apaixonada por estudar a evolução humana, né? Então, assim, eu amo estudar a evolução humana porque eu acho que não adianta a gente ficar vendo a perspectiva do que sai de novo, sendo que a gente ainda nem entendeu como funcionava lá atrás, né? Então, eu acho que tem esse paralelo aí que a gente precisa fazer. E isso começou porque absolutamente ninguém ensinou pra gente o que é fome. Absolutamente ninguém conversou sobre nós em relação a isso. Eu até postei essa semana sobre reeducação alimentar, que na minha opinião não existe. Porque a gente não foi educado. Então, como que eu vou falar sobre reeducar algo que nunca ninguém me educou, né? Verdade, verdade. Isso também funciona pro nosso corpo da mesma forma, né? Quando eu era criança, quando nós todos fomos crianças, era senta na mesa que tá na hora de comer. Não sai de casa se não comer. Olha aqui esse prato de comida e vai ter que comer. Então, nunca ninguém permitiu que a gente observasse a nossa fome e a partir disso fizesse uma escolha. E aí vem outro problema, que a gente vem de um ambiente de escassez alimentar. Então, os nossos avós, os nossos antepassados, eles passaram um período de muita restrição. E toda essa restrição, pros nossos avós, o que? Ter saúde é estar comendo muito. Porque doença, lá atrás, era um sinal dessa escassez de alimento. Então, eu acho que vem aí trazendo essa perspectiva de comer mais, de comer em excesso, porque lá atrás a gente passou por um grande período de restrição. E aí, pra nossos pais, os nossos avós, a garantia de saúde era comer. Então, como que eu vou deixar essa criança sem comer? Eu preciso forçar ela a comer. Então, foi positivo também dos nossos pais. Os nossos pais, eles estavam tentando garantir a nossa saúde, de certa forma. Só que hoje, a gente tem que entender que essa realidade, ela já não existe mais. E aí, é fazer um trabalho de educação desse físico. Então, eu preciso entender o que, de fato, é fome. Eu preciso entender como que é a minha digestão, como que o meu corpo funciona, o que ele precisa. Porque é isso que você disse, né? O nosso mundo, ele tá muito no mental. Então, o que importa pro nosso chefe, pro nosso trabalho, é se eu sei um conteúdo. Se eu tô sabendo ali o que ele tá falando. Se eu tô respondendo as expectativas dele. Ele não tá preocupado se o meu intestino tá funcionando. Ele não tá preocupado se eu tô com alguma falta de alguma vitamina. Né? Então, esse olhar pro físico, eu falo que, assim, a gente precisa de um resgate urgente. Urgente mesmo. Urgente. E é muito interessante, eu tô aqui fazendo várias conexões mentais, tá? E você tá falando, eu tô assim, uau! E eu tô pensando, tipo, muitos balões aqui. E, assim, uma das coisas que eu tava aqui pensando é na tríade do ser, né? Nós somos corpo, mente e espírito. No sentido de emoções, né? Enfim, energia e etc. E a gente passou por uma fase de escassez, onde a preocupação era o corpo. E aí, o mundo evoluiu, a sociedade evoluiu. E aí, começou a vir uma era mental bizarra, onde só a mente é importante. E aí, a galera ficou muito conectada com a mente. E que tudo que tinha a ver com o corpo era meio que inferior. E aí, agora tá vindo uma era da espiritualidade que, na verdade, ao invés de conectar os três, pode levar a um excesso também de desconexão. Porque é espiritual. Então, peraí, eu não posso comer. Porque seres espirituais vivem de luz, né? Então, ah, olha quem tá aí, vida, vida, presente, boa noite, que alegria. E aí, o que eu tava pensando era o seguinte, né? Quer dizer, a hora que eu ia falar que eu acabei pegando a garrafinha, você tava falando dos pacientes que entram no seu consultório e falam Tira a minha fome, eu ouço isso o tempo todo. E eu tive uma pessoa que me procurou e falou assim Ela tava fazendo uma dieta low-carb e cetogênica. E quem me conhece sabe que eu tenho ranço. Ranço não é ciência. Então, pra deixar claro, ranço não é ciência. É claro que existem evidências... Hashtag ranço não é ciência. Ranço não é ciência. Então, assim, sou humana, tenho ranço, tá? Fica claro. E tenho motivos pra ter esse ranço. Motivos, inclusive, científicos. Mas existem, sim, evidências de melhora a curto prazo. Tem indicação pra certas condições de saúde e tal. Mas eu tenho ranço. Porque eu acho que não é fisiológico. A gente não nasceu pra comer um prato de bacon, ovo, linguiça e ficar 18 horas sem comer. Que é o que aquela pessoa fazia, né? E isso tava gerando uma série de repercussões metabólicas nessa pessoa. Essa pessoa tava com o colesterol explodido. Ela tava com tudo horrível. Mas ela tava achando o máximo não ter fome por 18 horas. Ela falou assim, porque eu era escrava... Coitada desse Agni que tá ali bombando pra metabolizar tanta gordura, né? Pois é. E aí, olha que legal. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. Porque ela veio pra mim e falou assim, eu era escrava da comida. Eu tinha fome o dia inteiro. E agora eu não tenho mais fome. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, só o bacon demora 12 horas pra ser digerido. E eu nem sei nada de Agni. Eu sei do tempo digestivo dos alimentos que eu estudei. Então assim, que nem você falou, aquele corpo tá ali, nossa, numa condição não fisiológica. Ela não... Cara, com certeza ela tinha deficiência de vitamina C, porque não entrava uma fruta ali. Não entrava uma fibra ali. Não ia no banheiro também. E a pessoa tava achando que bom que eu me livrei da fome, da vontade de ir no banheiro toda hora. Olha que loucura que a gente chegou. E essa era uma pessoa extremamente inteligente, antenada, conectada, estudada. Mas que começou a ouvir essas coisas de rede social. Então assim, às vezes eu acho que a rede social é uma ferramenta muito maravilhosa. Mas ela pode ser usada para o mal. E eu me preocupo também com o excesso do espiritual, com o excesso do mental. Se a gente não fizer, na verdade, um equilíbrio dos três pilares. Tem que ter. E quando a Thay fala em reconexão com o físico... Cara, isso é muito lindo. Porque o nosso corpo é uma grande fonte de energia e de sabedoria. Ele fala com a gente o tempo inteiro e a gente tá desaprendendo. A gente tá desaprendendo? Não, a gente desaprendeu a ouvir. E eu acho que o caminho de volta para casa agora é o resgate desse ouvir. Você não acha, minha querida? O que você achou dessa história? Não, eu achei muito legal essa sua perspectiva aí. E eu vejo o quanto a gente tem negligenciado o físico. Porque tem essa ideia também. Tipo assim, quando a gente chega para cuidar do físico, ou você tá doente, ou você foi obrigado. Então tem uma coisa ali que já tá ruim o negócio. É como uma punição. Olhar para o seu corpo é como se fosse uma punição, um castigo, né? Sim, sim. Existe esse lado também. Então a gente tem dado realmente muita importância nesses outros aspectos. E o físico tá ficando lá, porque tem uma coisa do fútil, né? Tem uma coisa do estética a qualquer custo. Tem uma coisa já também desse lado. Mas hoje eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais com essa perspectiva de... Tá, como é que eu cuido desse corpo físico? Como é que eu faço isso? Porque não é só anulando um sinal ou um sintoma que eu vou fazer isso. Porque na verdade, Ju, o que eu vejo também? A gente... A nossa geração é uma geração que terceiriza muito as coisas, né? Então eu vejo isso tanto do profissional quanto do paciente. O quanto para o profissional demanda tempo, energia e esforço para ele explicar fome, digestão, o funcionamento do corpo, tudo isso, demanda tempo. Hoje o que a gente quer? Atender em larga escala. Principalmente, assim, muitas pessoas. Então como é que você vai falar sobre tudo isso com 30 minutos com o paciente? Não fala, desiste. Aí também tem a questão do próprio paciente de terceirizar. Me dá um papel que eu não quero pensar. Me dá um papel, me dá uma regra que se eu sair dessa regra eu não sei. Então, assim, me coloca aqui nessa caixinha. E aí parte também de nós profissionais olharmos para todo esse ambiente e começar a cutucar isso aqui para um pouquinho despertar. Porque, assim, hoje eu falo na clínica, eu falo assim, gente, a fome é como a nossa bússola. E é incrível, porque entrando um pouquinho mais no Ayurveda, né? Que fome é função fisiológica. Então a gente precisaria respeitar isso para fazer uma refeição ou não, né? E não é só do Ayurveda isso. Isso é a ciência moderna. Fome é princípio fisiológico para comer ou não. Que mostra a necessidade do nosso corpo. O que o Ayurveda traz, que é muito legal, que a fome é um aviso que o seu corpo está pronto para fazer uma digestão. Ele está pronto para receber o alimento. E isso é muito maravilhoso. Então, quando eu sinto fome, eu falo assim, caramba, olha, meu corpo está querendo um nutriente. E aí eu sei também que essa digestão vai ser boa. Por quê? Hoje, se a gente pensar, a maioria das pessoas se alimentam bem, teoricamente. Por que a gente não está com uma boa nutrição? Porque se alimentar não tem nada a ver com se nutrir. E aí é onde o Ayurveda, tipo, eu falo que é a coisa mais linda que tem. Que quando eu como, esse alimento ainda não faz parte de mim. Se o Matheus estiver aí na live, tem uma coisa que eu adoro, que ele funde a nossa mente, que é essa ideia do estar no nosso estômago ainda não é estar dentro de nós. Então, quando o alimento está ali dentro, ele ainda não faz parte de quem você é. Ele ainda não está na sua constituição. Ele precisa ser transformado, digerido, para ser absorvido. E isso a gente precisa de Agni. E Agni tem esse sinal conectado com a fome. Então, quando a pessoa fala para mim, cara, eu não tenho fome, eu falo assim, opa, calma, que alguma coisa tem problema. Então, assim, é essa perspectiva que a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais para despertar no paciente. Vou dar um exemplo pessoal, meu, né? Em janeiro, agora, eu voltei com os treinos de força, que eu tenho uma prática mais livre, mas eu voltei a treinar força. E eu comecei a sentir mais fome do que o normal. E, para mim, isso já é um aviso maravilhoso. Olha, minha capacidade física está maior, consequentemente, a minha capacidade de digerir também vai ficar melhor. E eu preciso de mais nutrientes. O que eu faço? Aumento alguma refeição. Para você ver o quanto isso é lindo. Simples assim, né? É muito lindo. Sim, é livre, é bonito, não tem uma escravização ali de eu tenho que seguir o que está no papel, eu tenho que olhar o papel. Então, é que eu vejo que é o que acontece com muitas pessoas por aí, né? E aí, para o Ayurveda, a gente até tem uma frase que fala muito isso, né? Acho que é do Sushiruta Sanhita. Ele fala sobre uma pessoa saudável, uma pessoa com uma capacidade digestiva ok, ela teria fome duas vezes ao dia. Uma pessoa com uma capacidade digestiva ruim, ou uma pessoa que não está muito bem, teria fome uma vez ao dia. E um exemplo disso é quando a gente pega um resfriado ou alguma coisa. Você não tem fome. Por quê? Porque o seu corpo, ele está trabalhando, todo o seu sistema imune está ali trabalhando para melhorar todo o seu sistema. E às vezes a gente não tem condição em digerir um alimento. E o povo assim, está com fome. Ah, eu vou comer só um miojo que é leve. Você já ouviu essa? Ou uma bolachinha de água e sal que é leve. Ai, gente, não é. Água e sal. Eu falo, gente, pega um copo de água, coloca sal e mexe. Aí espera sair bolacha. Não vai! Não vai acontecer! Não vai! Gente, a gente está brincando, mas isso é tão sério e é tão verdade, né? Sim. É tão verdade. Eu queria só agradecer os comentários que a galera está colocando. Tem várias nutres aqui presentes. Um beijo, meus amores! E o pessoal falou do nutricionismo, que pode, na verdade... O pessoal falou... Teve uma pessoa que falou aqui do médico que não tem tempo... Não é só o nutre, né? O médico também, muitas vezes, vai na correria, não tem tempo de ouvir, de explicar, de ensinar. Mas eu acho que isso é um sistema de... É o ciclo vicioso do mal, que vai se retroalimentando, sabe? E, assim, tem pessoas que estão quebrando esse ciclo e é por isso que eu estou aqui com a Thay, maravilhosa. É... A Nutria e o Veda colocaram aqui, assim, um comentário muito legal. Aí, infelizmente, as pessoas estão perdidas. Tem muita informação desconectada por aí. Eu concordo, viu, querida? Mas a falta de auto-percepção. Então, cabe a nós, profissionais, incentivar essa reconexão com elas mesmas. E eu acho... E, assim, eu comecei... Eu queria aproveitar esse gancho só para falar uma coisa que, assim... Eu comecei falando que o excesso de mente desconecta do corpo. Que é até o excesso de espiritualidade também. E eu não quero que fique uma impressão de que isso é ruim. Então, eu acho que é o equilíbrio das três pontas. Corpo, mente e espiritualidade. A gente tem que ter os três em equilíbrio. E isso significa também se reconectar com o seu corpo. E essa reconexão com o corpo... Ela é, como a Thay falou, libertadora. Libertadora. Aí, pode ter gente que fala assim... Ah, mas eu não tenho tempo de ir no banheiro Durante o horário de trabalho. Será que você não tem tempo? Ou será que é, por exemplo... Uma cultura de que cocô é feio? Cara, eu amo falar de cocô. Cocô é muito maneiro. Você olhar... Gente, vocês sabiam que tem aplicativo? Foi a Manu que me ensinou. Aplicativo de cocô que você tira foto E ele classifica na escala de Bristol. Até isso. Então, assim... Será que... Principalmente para as mulheres, tá? Isso é uma coisa que eu vejo muito. Homem solta pum, fala de cocô e todo mundo bate palma. Aí a mulher fala de cocô. Falou de cocô. Ainda tem isso, né? Pelo menos na minha geração. Ainda na minha geração tem isso. Eu não sei na geração da galera aí que tá ouvindo a gente. A galera mais jovem é mais desencarnada com isso. Mas, por exemplo, quando eu tô em consulta e eu atendo adolescentes e jovens, Eu pergunto se o cocô é bonito. E eles ficam morrendo de vergonha de falar de cocô. Como assim? É tão normal falar de menstruação. Então, isso é, na verdade, um sinal de desconexão com o corpo. O povo tá perguntando aqui como que é o nome do aplicativo do cocô. Pup, alguma coisa. Se eu for olhar agora, eu vou desconectar da live. Então, eu conto pra vocês depois de falar com meus stories. Todo mundo quer saber o nome do aplicativo do cocô. É muito legal, gente. É muito legal, né? É, isso mostra o quanto realmente a gente tá desconectado, né? O quanto virou tabu. Tudo virou tabu. Então, assim, o corpo físico, ele virou um tabu. Um completo tabu. Fome é tabu. Sexo é tabu. Arrota é tabu. Sou tapum é tabu. Cocô é tabu. Então, assim, isso tudo mostra o quanto a gente pegou essa casca aqui e falou, tipo, Cara, isso aqui é só... Porque tem também isso, né? Não. No nosso corpo, ele é só o nosso veículo. Cara, ele é só o nosso veículo. Ele é, tipo, o nosso veículo. Tudo. O nosso veículo. Sim, ele é o veículo. Sem ele, a gente não é nada. E eu achei muito lindo esse exemplo que você deu de que você aumentou o seu... Mudou o seu treino, né? Mudou o seu esforço, a sua fome mudou. E uma das coisas que eu já ouvi, aconteceu comigo, eu já ouvi de muitas pessoas. Teve algumas épocas da minha vida que eu fiz natação. E natação dá muita fome. Cara, se tem um negócio que dá fome nesse mundo, é natação. Cara, não sei vocês. Alguém aí já nadou? Então, fala aí pra gente nos comentários. E, assim, por que que dá fome? Porque o esforço físico é imenso na natação. Você gasta muita caloria. Você tem que repor aquilo, né? Correr, às vezes, não dá tanto porque você tem muita adrenalina. Mas eu não sei o que acontece que na natação é bizarra a fome. E isso é o teu corpo te falando. Ah lá, o pessoal falando que faz natação, que também, né? Tá com fome. E aí, dentro do Ayurveda, tem uma... Porque lá a gente estuda muito as castas também, né? Então, naquela época... Tipo, imagina. Quatro mil anos. Cinco mil anos. Então, ainda a galera era dividida pelas castas e tudo mais. E as castas dos guerreiros... Tem nos clássicos que eles falam que eles poderiam comer qualquer coisa. Eles poderiam comer pedra. Eles poderiam comer quantas refeições eles quisessem. Por quê? Porque tem uma demanda maior. Então, a nossa fome é muito bonita em relação a isso também. Se eu pego um papel, eu vou seguir aquele papel. Se eu aprendo o que é fome, eu tô livre disso aí. E isso que é maravilhoso. Porque o papel, eu falo que o papel, ele é um bom... É um bom roteiro pra um bom ator. Só que a gente não vai querer atuar a vida inteira. A gente atua por um período e depois você fala assim... Cara, isso aqui não faz sentido. É a mesma coisa, Ju. Eu mando um papel pra você com dez horários pra você fazer xixi. Na primeira semana, você vai falar assim... Pô, a Thay me mandou. Eu quero fazer o negócio certinho. Eu vou fazer. Depois, você vai olhar e você vai falar assim... Gente, por que eu tô fazendo isso? Entende? Perfeito! Amei! Amei o paralelo do xixi. Amei! Sim, porque é função fisiológica. Então, retirar esse medo... Porque também, eu acho que assim... A gente tá tão no automático... Que daí também, assim... Tem essa ideia do... Eu não quero pensar na minha fome. Me avisa quando eu tiver com fome que eu respeito isso. Mas tem também a galera que tá tão desconectada... Que passa muito do sinal da fome. E aí começa a ter dor de cabeça. E aí começa a ter N sinais. Por quê? Porque passou do sinal de fome. Então, lembra que a gente tá falando que função fisiológica e impulso fisiológico... A gente não força e nem suprime. Então, se eu passar desse impulso também... Eu gero um problema. Por isso que a ideia de ficar muito tempo sem comer e tudo mais... É forçado. Então, assim... A gente fala muito do jejum dentro do Ayurveda. O Ayurveda é uma ciência que faz jejum. Automaticamente. E todas as pessoas, se você for respeitar a sua fome... Você vai fazer um período de jejum. Se você tomou o café da manhã e depois você só vai almoçar... Esse período é jejum. Se você almoçou e aí você vai jantar... Esse período é jejum. Então, a ideia não é um jejum forçado e conectado com o relógio. A ideia é realmente você olhar pra esse corpo e começar a entender essas demandas de fome. Que aí você sai dessa escravização, né? É, e uma coisa que eu ia falar, que foi um exercício que eu propus no vídeo que eu fiz sobre a fome na semana passada... É que, assim, eu não sei vocês, mas eu, depois que eu comecei a observar a minha fome... É... Eu percebo que existem fomes diferentes. Então, tem dia que eu tô com fome de alface. E tem dia que eu tô com fome de, sei lá, batata, inhame, coisa quente. E tem dia que eu quero só dar um suco geladinho de laranja, espremedinho na hora, um limãozinho com água e só... Então, assim, a gente tem fomes diferentes e a gente só consegue perceber isso se a gente respeita. E se a gente não entra num processo de tentar fugir, tentar acabar com a fome. Como aconteceu com essa paciente que eu falei pra vocês, né? Que faz lá a dieta cetogênica. Então, assim, uma dieta cetogênica, o corpo tá em cetose, ele tá coitado. A cetose, ela é muito ruim pro corpo. É o corpo como se ele estivesse no limite o tempo todo, né? E aí a pessoa não tem fome. Ou seja, você tá bloqueando efeitos fisiológicos. É muito louco isso. E o que a Thay chama de jejum, não é que você vai forçar um jejum. É natural, né, Thay? Então, assim, tem gente que... Ah, eu sou a favor do jejum intermitente. Aí a pessoa passa 18 horas contadas num relógio. E aí quando falta 5 minutos, ela tá lá quase matando uma pessoa. Mas não é isso que a Thay tá falando, entenderam, meus amores? O que ela tá falando é respeitar. Se você não tá com fome, não comer. E eu confesso que depois da sua palestra, eu comecei a pensar nisso. Porque eu tenho essa coisa do comer de 3 em 3 horas. Não sei, né? Ju! Meu jeito vida de ser. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo depois de pós-live. Mas assim, tem dias que eu quero comer de 2 em 2 horas. E tem dias que eu não tô com fome. E eu ficava assim, ah, eu vou comer essa fruta só pra não ficar sem comer. E aí depois da sua palestra, eu falei, não. Eu vou comer só se eu estiver com fome. Calma. E tem sido legal. E tem momentos que me dá, que dá vontade. Eu como e não acho que não dá, eu não como. E, cara, eu me senti tão livre depois disso. Olha isso. Não é muito bom, né? Quando a gente fala de jejum, a gente tá falando de um estado não alimentado. E um estado não alimentado, ele pode ser de 2 horas, né? Então a ideia é 3 horas. A ideia é que a gente não precisa ficar focada no ficar em você. Porque é isso. A fome é a nossa bússola. Então é muito maravilhoso, né? E por que que pro Ayurveda, eu acho que é legal, porque a gente já tá acabando o tempo da live, né? Vamos falar um pouco. Agora que eu olhei. Pois é. Passa rápido, né, mulher? Então, é. Acho que o papo tá bom. Essa ideia de fome, pro Ayurveda, é como a gente tava falando, né? A fome, ela é um sinal que você terminou a refeição anterior. Porque pra gente, o que importa muito é esse processo de digestão, né? Por quê? Na nutrição moderna, a gente tem aquela frase. Ah, você é o que você come. E pro Ayurveda, você é o que você consegue digerir daquilo que você comeu. Então, é isso que às vezes eu encontro na galera. Nossa, que top! Tantas vezes. Tantas vezes, né? As pessoas estão comendo tantas vezes, mas elas não estão transformando o alimento. Então, o alimento entra, mas eu não tenho poder digestivo pra isso. E aí, esse alimento aqui, ele vira o quê? Nada. E aí, eu não absorvo nada desse alimento. Então, assim, essa é uma perspectiva de fome. Quando aí a gente tá falando sobre a digestão, sobre Agni, que é Agni, essa palavrinha, é o nosso poder digestivo. É o poder de transformar o alimento em nutriente, tá? Então, por isso que respeitar esse processo é tão importante. Porque às vezes, se eu como sem fome, eu posso estar prejudicando até mesmo a refeição anterior. Porque aí, o que que acontece, né? Que acho que é legal a gente levar até ama, que é os alimentos mal digeridos, que é os alimentos crus. Então, ama, essa palavrinha AMA mesmo, ela significa um alimento cru. Então, quando o alimento entra dentro do nosso corpo, ele precisa de poder digestivo pra ser transformado. Se eu não tenho essa capacidade digestiva, esse alimento, ele fica ali e fica cru. Ah, mas tá, qual que é o problema de deixar um alimento cru no meu estômago? Esse é um grande problema, porque o estômago, ele tem uma temperatura maior. E aí, o alimento fica lá, o alimento vai fermentando. E dessa fermentação, pode derivar outras toxinas, que aí a Ju pode até falar nome de enzimas, se você quiser. Porque hoje eu tô com uma médica. Hoje, hoje, se a gente quiser falar todos os nomes das enzimas, aí a gente vai falar. Mas é que daí começam esses processos, que essa desordem aí, parte pra vários outros lugares, né? O que que a galera tá... Tem várias perguntas legais aqui. Então, olha só. Vamos ver. Vamos lá. O pessoal tava perguntando aqui do app do Cocô, que eu vou colocar depois nos stories, tá, meus amores? O pessoal tá falando aqui o seguinte. Tem uma pessoa que perguntou lá do Doxa. Depois, no final, a gente explica, tá, Fê? Se você estiver na live ainda. Quais os alimentos entram na alimentação ayurvédica? Eu acho que essa é uma pergunta legal pra você responder. É, o pessoal perguntou. Como você orienta a alimentação no período da noite? Aquele mito de comer de noite, né? Não sei se é mito ou não, você vai falar. É, vamos lá. Como lidar com a vontade de comer doces? E uma pessoa falou. Acabei de fazer um card, estou sem fome. Devo comer? Então, cara, quatro perguntas maravilhosas. Gente, vocês são muito maravilhosos. Daria uma outra live só pra responder essas quatro perguntas, né? Sim, vamos fazer uma rodada de fogo, então, aqui, já. É, tá com um, vamos lá. É a marca da Veda. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, todos os alimentos, eles entram dentro de uma perspectiva da Ayurveda. Por quê? Porque o Ayurveda é uma ciência também de estudo, de experiências e de visualizações de como isso acontece, né? Então, o que a gente vê no Ayurveda? Todo alimento, ele tem seu benefício, sua propriedade e aí depende de quem consome, né? Então, assim, a gente sempre compara tudo no Ayurveda. Então, assim, ah, brócolis é bom? Depende pra quem é o brócolis. Quem é a pessoa que consome o brócolis, né? Então, numa forma geral, como é uma ciência, a gente estuda todos os alimentos. Pra você ter uma ideia, tem, sei lá, sêmen de crocodilo tem estudos no Ayurveda, entende? É real. Então, eles estudam tudo que você imaginar tem no Ayurveda. É uma coisa muito incrível. E aí, vale dessa observação. Pra quem que tá, quem tá consumindo, como essa pessoa e N coisas. Mas, assim, todos os alimentos, como é uma ciência, a gente estuda todos os alimentos, né? Aí, vamos pra outra. Alimentação à noite. Alimentação à noite, dentro de uma perspectiva do Ayurveda, a gente já tem um agne mais baixo no período da noite. Porque seria um horário que também a gente já vai descansar e tudo mais. Só que tudo depende da pessoa. De novo, a gente volta pra pessoa. Porque se essa pessoa terminou um treino de força, por exemplo, seis da tarde. E ela está com fome depois, ela precisa fazer uma boa refeição, né? Simples assim, gente. Tem fome, comer. Ponto. É a mesma coisa. Se eu tô com vontade de fazer xixi, eu seguro ou eu esvazio a bexiga? Vamos nessa linha de raciocínio. Então, a noite, no geral, tem que ser mais leve pra aqueles que não sentem fome. Então, assim, daí a gente já faz um gancho pra pessoa que fez um cardio. Fez um cardio. Não tá com fome. É um sinal que o seu corpo, ele tem ali, reserva e tá tudo bem. Amanhã, provavelmente, você vai acordar com fome. E aí, amanhã, você faz uma refeição linda e maravilhosa. Ponto. Simples assim, né? Do doce é muito legal. É, do doce. Do doce. E aí, tem mais uma aqui, né? Só pra gente fechar. Então, todos os alimentos são estudados, mas não os industrializados. Porque eu acho que há 4 mil anos atrás nem existia indústria alimentar, né, minha gente? É, porque daí existe aquela diferença, né? O que é um alimento também? Dentro do Ayurveda, a gente tem algumas características pra dizer que aquilo é um alimento ou não, né? Então, tem isso também. Então, claro que a gente tá falando de alimentos mais naturais, alimentos da terra, né? Alimentos não processados e nem ultraprocessados, né? Mas fala aí do doce, então. Do doce. Aí, eu acho que é legal a gente falar lá do que ela falou sobre o dosha, né? Então, o que que acontece? O dosha, a tradução de dosha é função, né? Então, são funções do nosso corpo. Também é em relação à nossa natureza. Então, a gente tem 3 doshas. Vata, pita e capa, que são os 3 doshas do corpo. E aí, a gente tem 2 doshas da mente também, que quase ninguém fala sobre eles, mas a gente tem. Deixa pra lá. Mas os 3 doshas do corpo... Eu já quero saber, já. Mas não, vai fugir muito. Volta aqui pro corpo. Aqui é reconexão com o corpo. Então, vamos pro corpo. A gente vai fazer outras lives, Ju. Vamos nessa. Com certeza. Não. Os doshas da mente é rajas e tamas. Né? São os 2 doshas da mente também. Que a gente estuda dentro do Ayurveda. E aí, esses 3 doshas, eles são partes também da nossa constituição, da nossa natureza. Tá? Então, assim, a gente... Todas as pessoas têm os 3, mas cada pessoa tem uma distribuição em cada um dos 3 doshas, né? Basicamente, o dosha importa pra gente avaliar as nossas funções. Tá? Então, assim, dosha, a tradução é o que gera desequilíbrio. Tá? Então, assim, é uma função que gera desequilíbrio. E aí, a gente avalia essa função. Assim como dentro da medicina, a gente tem lá... Ah, sistema respiratório. É uma divisão. Dentro do Ayurveda, a gente chama isso, sei lá, vou dar um exemplo, de vata. Entendeu? São grupos pra gente estudar. E aí, quando a gente tem um desequilíbrio de vata, por exemplo, que é um dos 3 doshas, um dos sabores que equilibram, os sabores de alimentos, né? Que equilibram esse vata é o doce. E aí, a pessoa pode estar com desequilíbrio de vata e o corpo tá tentando dar um aviso pra ela como uma forma de um reequilíbrio. E isso é incrível. É doce que a gente tá falando açúcar? Não. Mas a gente tá falando de um alimento que tem uma característica mais doce. Que quando as pessoas... Ah, quero começar uma alimentação mais saudável. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Retirar o doce. E os 6 sabores pro Ayurveda importam. Então, se a gente tá restringindo um sabor do nosso corpo, o nosso corpo, ele também vai gerar outros desequilíbrios através disso. Então, numa perspectiva do Ayurveda, essa vontade de comer doce, ela pode indicar um desequilíbrio de vata. E aí, isso pra gente é meio caminho pra melhorar todo esse sistema. Então, você tá vendo que até a vontade de comer doce, pra gente, é positivo. É, pois é. E aí, então, só pra responder a Fê que fez o corpo. Pergunta lá no começo, né? Então, são esses três constituições... Não, funções. Três funções, que são os três doces. Vata, pita e cafa. Todo mundo tem os três, mas você tem sempre algum que tá, naquele momento, fazendo mais sentido ou mais presente na tua realidade atual. É isso? Tô falando certo? Você tem uma constituição natural que isso vem desde a sua concepção lá de pai e de mãe. Você tem a sua pracrute, que a gente fala, que é a sua natureza, né? Só que aí, o que que acontece? Ao longo da vida, você pode gerar algum desequilíbrio em relação a esses três doces, que não necessariamente é em relação à sua natureza. Então, eu posso ter uma natureza mais vata, por exemplo, mas a minha rotina agravar muito o meu pita. E aí, isso me gerar um outro tipo de desequilíbrio. É complexo, né, minha gente? Por isso que a gente vai precisar de muitas lives ainda. Por isso que não adianta fazer o teste do Docha. Não adianta fazer o teste do Docha. O teste do Docha não é, não é, tipo assim, aquele testezinho da revista Capricho. Como saber se o seu crush combina com você? Não, não é. Não é. Não é. Pois é. E assim, mas assim, saber que eu tenho uma constituição pita me fez parar de ter preconceito com a minha sede. E assim, eu acho que eu bebo muita água, mas não é algo que me incomoda. Sou eu, eu sempre fui assim. Eu sou a louca da água. E eu achava que eu tinha um problema. E foi muito legal, porque não. Quem tem a constituição pita tem mais sede mesmo. Achei isso muito incrível. Mais home. E mais fome. E aí, é por isso que talvez... Três em três horas, sim. Não, Ju. Refeições melhores. Calma. Porque essa é uma ideia que a gente tem, né? De comer com mais frequência. Mas aí, dentro de uma perspectiva da Ayurveda, isso tem uma relação muito grande também com a nossa energia. Porque pensa assim, ó. Quanto mais eu digiro, quanto mais eu transformo, quanto mais eu metabolizo, mais também eu gasto energia. Então, é muito bizarro. Porque hoje a gente vê que a gente está num mundo que alimento não falta. Mas a galera está cansada. Por que a galera está cansada? Tem dois motivos principais que eu particularmente vejo. A qualidade do alimento. Então, alimentos que demandam muita energia para ser digeridos, né? E outra perspectiva que aí a gente pode falar é essa ideia de ficar o tempo inteiro metabolizando. O tempo inteiro. E o corpo, ele precisa também de um período de descanso. Então, às vezes, esse intervalo entre uma refeição e outra também é uma oportunidade do corpo fazer aquela faxina e dar uma estabilizada em tudo, criar aquela homeostase e deixar esse ambiente melhor também, né? Então, essa é uma perspectiva da Ayurveda que eu gosto muito, né? Que é o respeitar a fome. Que é entender um pouquinho sobre a nossa digestão. Entender sobre essa capacidade em transformar o alimento em nutriente. Eu acho que, assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada nisso. Mas é muito legal, assim. Acho que te deu vários insights também, né, Ju? Vários. E você fica falando e eu fico aqui pensando na regulação metabólica. O que está rolando de hormônio por trás. Vamos fazer um curso, Ju! O que será que está por trás do VAR está gravado? Vamos! Não, brincadeira. Não vou fazer isso com vocês, meus amores. Vocês quase 50 que estão aqui com a gente hoje ao vivo. Então, bom. Faltam cinco minutos aí para a gente terminar a nossa live. E queria agradecer. O Du falou aqui para mim que a gente está junto. O Du, a gente é a galera da fome. Estamos juntos, meu amigo. Mas é muito importante, eu acho, que essa ideia, Ju, de trazer essa perspectiva mesmo. Para todas as pessoas que estão aí, a ideia, gente, não é sentir fome, não é passar fome, não é isso. A ideia é entender a fome e fazer uma boa refeição. Então, às vezes, assim, essa ideia do eu tenho um apetite maior, de você ter um apetite maior, isso significa o quê? Significa que talvez o seu prato pode ser maior que o de outras pessoas. Porque é isso que é a nossa individualidade. Isso que eu falei sobre a minha experiência do meu treino, por exemplo, isso é incrível, porque é a minha individualidade. Então, na nossa perspectiva como nutre, como médica, a gente tem que começar também a explorar um pouco mais dessa individualidade da pessoa. Então, poxa, a Ju é uma pessoa que tem mais fome. Às vezes, um prato para ela pequeno, numa hora que ela está com muita fome, é uma mistura incompatível. Que dentro do Ayurveda, a gente também fala das misturas incompatíveis. Fome grande, prato grande. Fome pequena, prato pequeno. Então, assim, respeitar todos esses processos naturais, eu acho que é o caminho. É lindo. É maravilhoso. Nossa, você não poderia ter finalizado essa live de forma mais poética. Minha querida, você arrasou. Muito obrigada. A galera está super colocando aqui nos comentários que adoraram a live. Vocês gostaram do encontro, meus amores? A gente vai marcar outros encontros para vocês. Se vocês quiserem, inclusive, deixar sugestões de tema, vocês podem escrever para mim ou para a Thay. Ou ela me convida ou eu convido ela. Tamo junto, né? O pessoal está falando que acha Ayurveda fantástico. Eu também acho. Morro de vontade de estudar mais sobre isso. Mas, por enquanto, eu sou só paciente, né? E, assim, para a gente concluir, então, e fechar, né? O objetivo da gente vir aqui conversar com vocês é realmente trazer um outro olhar sobre a fome. Não aquele olhar técnico que eu fiz no vídeo para vocês, mas um olhar mais humano, mais prático, que é esse olhar da Thay, que eu acho incrível. Todo mundo quer o seu contato, Thay. Você virou a queridinha da galera. Adorei! Arrasou! Muito bom, muito bom. E, assim, que a gente possa sair dessa live... Vamos propor um exercício para a galera? Então, olha só, meus amores. Vocês que estão aqui com a gente até agora. Vamos fazer um exercício. De hoje até... Nas próximas 24 horas, vocês vão se propor a ouvir a fome de vocês. Depois vocês contam para a gente. Vocês podem deixar... Eu vou deixar a live salva aqui no meu perfil do Instagram. E ela vai para o meu canal do YouTube já, já. Ou ainda essa semana, ou no máximo até segunda-feira. Coloca nos comentários como foi para vocês passar 24 horas ouvindo a sua fome. E fala se a Thay não inspirou vocês a mudanças. Ela fez isso comigo. Esse é o poder, Thay. Dizem que eu tenho uma energia meio assim mesmo. Tipo assim, ouça a sua fome. Ouça a sua fome. Próximas 24 horas. Isso, pode falar. Para vocês entenderem também, o que a gente sabe como um sinal de fome? Fome real não tem muita seletividade. Então, quando vocês questionarem assim, ah, eu estou com fome, mas fome daquela fruta específica, fome daquele negocinho específico, isso é mais o quê? Tem dois pontos que eu acho legal observar aí. Um condicionamento, porque eu faço isso desde quando eu nasci, eu como esse horário desde quando eu nasci. Então, pode ser um condicionamento. Ou pode ser uma vontade da nossa mente. Porque aí, Ju, eu acho que a gente vai ter que fazer uma live só disso. Da nossa mente em relação à fome e tudo isso. Com certeza, os condicionamentos. Porque tem uma outra perspectiva muito legal. Tem aqui um... A Fê deixou para a gente um tema para uma nova live. Como conciliar a alimentação e a rotina de trabalho e estudo. A gente até falou um pouco sobre isso aqui hoje, né? Tá, então eu não posso fazer cocô. O que eu faço? Então eu não posso comer. O que eu faço? Acho que foi um bom tema, Fê. Vamos anotar, tá? Um bom tema, um bom tema. E isso, essa diferença entre fome e condicionamento, eu acho que isso é um ótimo tema para a gente conversar também. Muito bom, amor. Obrigada. Muita coisa. Ah, pode falar. Não, eu só queria finalizar com essa ideia de desconstruir mesmo esse padrão negativo que a gente tem com a fome. Eu acho que eu fico, assim, o meu apelo para vocês. Realmente olhar a fome com mais carinho. Com mais entendimento. E não mais com essa carga negativa de sentir fome é ruim. Então desconstruir também esse padrão que a gente vem vivendo até aqui, eu acho que isso vai dar mais clareza para a gente, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então eu ia falar, tá? Dá um recadinho final. Eu acho que você acabou já fazendo isso. Tipo, alinhadíssimas, amiga. Olha só. Tudo conectado aqui. Tá tudo conectado. E eu queria... Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes. Se não tem vocês, não tem live, né? Não tem porquê. A gente poderia ter feito gravado, por exemplo. Então vocês estarem aqui interagindo com a gente, mandando o amor de vocês, isso faz toda a diferença. Eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês. E tá. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu amei nessa conversa. Eu tenho certeza que isso vai render muitos outros frutos. Meus amores, não esqueçam de comentar com a gente como foi pra vocês. Ficar 24 horas prestando atenção na fome. Encaminhar essa live pra alguém que vocês acreditam que vai curtir o que a gente comentou. Tem a flechinha, tem o coração. Vai ficar salvo no Instagram. E vai pro meu canal do YouTube depois. Endocrinologia para todos. Tá bom, meus amores? Um beijo. Obrigada, Ju. Obrigada. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, minha querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.